A 99 tem diversos recursos de segurança essenciais para nossos atores, parceiras e parceiros. Trabalhar com uma plataforma que tem a nossa segurança e a nossa passageira como presidência não tem preço. Que tal chegar no final 99 e conhecer alguns dos mais de 50 recursos de segurança? Bem, o primeiro que eu quero falar é a gente de segurança, que além de fazer o nosso modo, o que dá o desenvolvimento de segurança na nossa social, o compartilhamento de notas chamadas de segurança. Ai, não vai lá, porque se você vira bastante lisboz préparat dai a causa de uma história que eu passo a seco, como você quer ver as coisas que fizeram um radinho digital, mas você acha que as pessoas viram lá. Principalmente, com esse junto dos先os, por isso que a gente trabalha em relação ao redorELA na Tailorada, hum, fala de ren collaboration. Então, é muito良 heads, é muito bem legal. Não, você ganha todos que a assistência, porque as turistas, por isso que a mente é muito rápida do jogo. Não é mesmo? Então já sabe. Quer mais segura? Vem de 99.